E aí no time do Santos para o campo de ataque, Danilo tentou e conseguiu fazer o passe no meio do caminho, ouviu o corte, voltou para o Neymar, bateu para o gol! Gol! Gol, Neymar! O árbitro autoriza, Neymar parte de pé direito a cobrança, ele foi para ela, bateu na bola, para o gol! Gol, Neymar! Olha que boa bola lançada para o Gancho, ficou na cara do goleiro, driblou, conseguiu salvar o Everson na volta, Neymar! Olha a bola lançada para o Neymar, dominou no peito, tentou, ficou na cara do goleiro! Gol, Neymar do Santos! Gol! 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 Tocou para o Pará, que faz o cruzamento, olha o Neymar! Gol! Sai para fazer a marcação o Ralf, chegou bem o Neymar, vai para cima do Chicão, o Alessandro já voltou! Gol! 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 Deibar do Santos! Gol! 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 Sol! Gol! E é isso aí, tem que partir! Boa bola do gancho pro Aronca, tentou o drible Ficou uma cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira Boa bola do Neymar O Neymar do Santos